Ao andar pela vereda, além do depois da serra do curral, Descobrir um pensamento bom, viver só é perigoso quando se vai andar, andar. O sol, o céu aberto, infinita amplidão, a cavalcar, tanta colina e tanto chão. João, o encantado em seu mundo foi morar, Se a festão é mar que terra virou um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Foi coração um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Foi coração um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Foi coração um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Ao andar pela vereda, além do depois da serra do curral, Descobrir um pensamento bom, viver só é perigoso. Quando se vai andar, Quando se vai andar, andar, o sol, o céu aberto, infinita amplidão, a cavalcar, tanta colina e tanto chão. João, o encantado em seu mundo foi morar, E a festão é mar que terra, E o encantado em seu dia, E a festão é mar que terra, E a festão é mar que terra, Foi coração um belo dia, A festão é mar que terra, betrível um espéuco e tal placar, E o encantado em seu mundo foi morar, O encantado em seu mundo foi morar. Em seu favor, O encantado em seu mundo foi morar, De atauçada, Ensurezej Claro, De ou seja, De ou seja, O coração é o dia Já vai ganhar minha folia O coração é o dia Já vai ganhar minha folia O coração é o dia